Oiê! Você está no canal Viver é Melhor e começa agora mais um vídeo aí das nossas aventuras por essas estradas afora. Vamos nessa, pessoal! Olha aí, agora a gente está chegando aqui num portal, área de proteção ambiental, Recife de Corais. O Mazão lá embaixo. Ali tem as ruínas ali, olha que bonita aí as pedras aí, o mar batendo mal. E aqui tem algumas ruínas aqui de um, talvez um restaurante, né? Era um restaurante. Provavelmente com a pandemia aqui foi embora. Casa França. A França está bem novinha, Flávio. É. Ali tem uma pizzarrinha ali, olha. Daria para descer caso a gente quisesse ficar por aí. Mas vamos mais para frente um pouquinho, né? Parece pizzarrinha aí, é minha. Bizzarrinha aí, bem legal aí. Vamos se for. Seja bem-vinda a Carnaubinha. Eu acho que deu. Olha só, chegamos aqui na praia de Carnaubinha. No Rio Grande do Norte. Olha que linda essa jangadinha aí, olha. É uma gracinha. E a pracinha, ela é em formato de jangada, a pracinha. Vamos tirar a fotinho aí, minha. Vamos tirar. Ai, passando, passando aqui pela cidadezinha, olha. De Carnaubinhas. Estamos procurando um local aqui para a gente poder ficar, passar a noite. Mas até agora ainda não conseguimos aqui um local para a gente ir se arranchar. Passando aqui agora por outra igrejinha, Capela Nossa Senhora de Fátima. E a nossa saga aqui por um lugar para pernoitar aí e continuar. E para morar, né? Pernoitar e morar. Pois é. Alguns dias aqui. Ali tem um cajueiro ali, um caju ali em forma de coração. Quiosque da castanha. Aqui tem a plaquinha, olha. Das praias, olha. O Carnaubinha, perobas, touros, cajueiro, Lagoa do Sal. E tem assim, a vida fica melhor na praia. Deixa eu mostrar aqui, olha. Perobas fica para frente, né, Ninha? É, para frente. Linda aqui. Que legal. E ali na frente tem uma paisagem ali, olha, das jangadas ali, olha. Praia de Carnaubinhas. Olha aí que bonito aqui. Eu amo Carnaubinha. Bem bonito aí os desenhos aí. Tem um acesso aqui à praia mais aqui na frente. Vamos ver se a gente chega até a beirinha da praia aí. Essa beirinha vai até lá. Acesso aí é praia, olha. Mas a área é frouxa. Está difícil aqui pra nós o negócio. Não tem onde estacionar. As pousadas, restaurante, casa. Tira o acesso à praia aqui, olha. A gente não consegue estar passando com o carro até lá próximo à praia. Eu acho que aqui dá acesso pra próxima praia de lá, entendeu? Aqui é... Aqui tá ruim de internet, de linha de telefone, né? A gente tem que procurar um local que esteja melhor aí pra gente poder deixar vocês aí em dias aí atualizados. Acho que a praia de Carnaubinha aqui já terminou, né? Já terminou. Vou ver aqui. Por que só a gente anda... A gente tem que contar tudo isso, entendeu? Vamos dar paradinha aqui e vamos tentar fechar a internet. Aqui tem a plaquinha de Orla de Perobas. Aqui a gente tá entrando pra Orla de Perobas. Olha aí. Vilazinha aqui. Vamos ver aqui se tem acesso pra praia. Saímos lá da praia de Carnaubinhas. Rodamos até aqui. Não conseguimos um lugar bacana pra parar. Um apoio legal. Vamos ver se agora aqui na praia de Perobas aí... Se a gente consegue um lugar pra gente... Tá ficando aí. E entra a linha? Ali tem uma ruazinha, né? A direita e a esquerda aí, ó. Vamos entrar ali pra gente ver, né? Vamos olhar aquela rancha ali. Sabe que eu tava olhando? Vamos pôr essa rancha. Talvez tenha. Mas vamos descer aqui, né? Qualquer coisa a gente... Descer aqui, ó. A esquerda. Vamos ver se a gente conseguiu um canto aqui na praia de Perobas. Que lá na praia de... Na praia de Carnaubas a gente não conseguiu. Nem tudo. Agora a gente tem um chuveiro de laio. Aqui teria que ir direto. Não, não ir direto não. Pra você pôr aqui à direita. Pra você pôr aqui na praia de Carnaubas a gente não conseguiu acessar pra praia não. Não deixa o acesso pra praia de jeito nenhum. Essa aqui no quintal dela dá acesso pra chamar. Olha lá. Só que a gente não consegue passar. Tem que comprar uma casa pra poder passar no meio dela pra poder passar, entendeu? É. Foi isso que eu vi no Rio Grande do Norte quase todo. É difícil. Peró, praia. Pois é. Aqui a direita aí tem uma ruazinha aí. Vamos ver se a gente encosta de ladinho aí do lixo aí. Não dá não. Aqui é o estacionamento da barraca. Chegamos aqui na praia de Peroba. E tem uns jumentinhos aqui descansando. Deitadinho aí. Na beira da praia. Ali tem umas jangadinhas. Olha aí. Olha aí. Praia de Peroba. Touros Rio Grande do Norte. Tem um banquinho aí, ó. Pra tirar a foto. Vamos lá tirar a foto aí nesses... Nessas caixinhas, ó. Vamos lá até a beira da praia lá pra ver. A gente almoçou aqui na praia de Peroba. E agora a gente vai seguir viagem. O que é que tu queres aí, Chico, Cláus? Tem um cajuzinho ali, ó. Tem uma dovinha. Tô vendo só uma folha bem amarelinha. Cláus quer pegar o caju de dentro do carro. É um preguiçoso. Tem um ali fora. Deixa eu buscar aquele lá de fora ali. É, vamos sair agora da praia de Perobas. Fizemos uma pequena passagem lá na praia de Carnaúbas. E ali tem um barco com rodas. É, ó. Praia de Carnaúbas, praia de Perobas. Agora a gente tá indo sentido pra praia do Rio do Fogo. É, praia do Rio do Fogo. É tudo pertinho uma da outra, né? Mas é oito quilômetros de estrada de chão. É, oito quilômetros de estrada de chão. Mas é porque a gente já tá aqui andando a estrada de chão. É, a gente já rodou seis com mais sete e agora são oito. Tá subindo, né? A quilômetros de estrada de chão. É. Vamos embora aí. Vamos ver se a gente consegue um ponto bacana aí pra estar estacionando lá na praia do Rio do Fogo. Lá tem uns amigos que nos orientaram aí de uns alguns lugares pra conhecer. E vamos ver se vai dar certo aí nossa próxima parada aí. Tem aqui... Não tem muito lugar pra praia pra visitante não, né, Ninha? Não, é tudo. Tem que comprar pacote, né? Aí você comprar pacote pra você ter direito de ficar aí no hotel. Porque o hotel... Ele toma aí... Ele toma um lugar banho, né, Ninha? Tudo. É pousada, é hotel, é casa, restaurante. Então, eles praticamente lotearam a entrada da praia, né? É, a palavra mais certa é essa. É pauta de ar ou a praia aí. Aí fica chato isso aí. É. A gente quase não consegue um acesso pra ver aquela entrada ali da praia de Perambos. É, no caso, é. Praia é pra... Tem dinheiro, né? Praia é pra milionário. Reservada, né? É, reservada. Agora, a gente vem de um lugar aonde eles, é, o meio ambiente, eles cobram muito as pessoas pra deixar a praia limpa. É. Agora, há pouco tempo, teve até uma reclamação de um homem aí, homem, que reclamou, poxa, a gente não pode nem ficar aqui de porquê tão derrubando não sei o que, tem que derrubar mesmo, tem que derrubar, entendeu? Praia é pública, praia é patrimônio da humanidade. É, é uma área de proteção, né? Não é pra ter esse tipo de construção. Não é pra ter esse tipo de construção, não. Os governos do Ceará estão de parabéns, viu? É. Eu desdigo o que essa pessoa, o motorhome mesmo, falou, né? É, uma pessoa se sentiu incomodada porque tava tendo aí uma quebradeira na orla, né? Na frente das barracas, derrubando muitas barracas mesmo. Tirando as barracas, tem que tirar mesmo. É, então tavam tudo tomando assim o espaço da natureza mesmo, praticamente dentro d'água E tirando o espaço da gente. É. Entendeu? Tem que tirar, meu filho. A prefeitura foi lá e derrubou. Eu repito mais uma vez, a praia é patrimônio do povo. Do povo. Entendeu? Pra todo mundo ter acesso. Não tem dono não. Pra todo mundo ter acesso. Então lá no Ceará é assim. Lá no Ceará... Construir um barraquinho e derruba. Tá certo? Eles derrubam. E aqui a gente não conseguiu acesso à praia. A não ser que fosse, digamos assim, entre coisas particulares. Se a gente tivesse acesso à praia, é como se a gente tivesse no fundo de lugares particulares. Então a gente preferiu não ficar aí nessas duas praias que a gente passou, agora há pouco. E vamos mais pra frente. Vamos seguir mais pra frente. Vamos tentar ver aí na praia do Rio do Fogo aí se a gente tem um resultado melhor. Não é que a gente tenha achado ruim, não. A gente só não pode gostar. A gente não se sente à vontade, né? A gente não se sente à vontade, não. As pessoas ficam olhando pra gente como se a gente estivesse dentro do fundo do quintal deles. A gente tem essa obrigação de consumir o produto deles, entendeu? Eu não vou comprar um peixe de 140 reais, fritado num óleo. Só Deus sabe que óleo é esse. Tá entendendo? Pra comer aqui de 15 reais. Se a gente comeu... Fresco. Comprado na jangada, né? Só que esses 15 reais duraram o quê? Três, quatro dias, né, Nina? Exatamente. O peixe bem fresquinho tinha acabado de chegar. O óleo a gente sabe qual é a procedência do óleo. Entendeu? É um óleo novo. É um óleo novo. A gente usa. Tá entendendo? E é isso aí. Vamos mais pra frente. Não deu certo aqui a nossa parada aqui. Nesses locais aqui do Rio Grande do Norte. Muita estrada de chão. A gente vai rodar bastante aí nessa pistada aqui. Cheia de costelinha. Tudo de bucho cheio, né, Nina? É. A gente acabou de almoçar. A gente acabou de almoçar. O bucho pretende se focar o bucho. É. Comemos caju ali tirado do pé. Sobremesa. Vamos sim, bó. A gente ia roubar o caju, né, Nina? Aí o dono deu. Aí deu. Aí deu, não foi? Pô, ele ficou com vergonha, né? Aí, ei, nós estamos roubando o teu caju. Aí o homem disse assim, não pode girar. Aí, depois que você roubou, perdeu a graça. A gente tava indo ali pela contramão. Porque do lado de cá tem areia mais frouxa. E tem costela do tamanho do mundo. Pareceu um carro ali de repente. Bora se bora, né, gata? Continua aqui com a gente, porque afinal... Viver melhor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.